Certo dia Eu sentia um desejo dentro de mim Dedicar toda minha vida A serviço do Senhor Fui crescendo e aprendendo Recebendo as instruções Eu ficava preparado Mas o quanto ser chamado Adeus deve aprovação Certo dia Fui chamado Recebendo a confirmação Neste dia fui consagrado Recebendo a imposição das mãos Dos obreiros já provado No serviço do Senhor Eu ficava entusiasmado Eram sonhos já realizados Transportava o meu coração Certo dia Fui enviado Certo dia E não há descanso Não O maligno não descansa Se é dormível Ele rouba a herança Que Deus pôs em nossas mãos Não há descanso Não há descanso E não há descanso